Janeiro na Globo, festival de férias. Segunda, Richard Fryer é o herdeiro de uma grande fortuna. Chuva de milhões. Terça, Brooke Shields e Christopher Askin. Perdidos numa ilha deserta. A Lagoa Azul. Quarta, Kirk Douglas. Cazada, inviadosa. Quinta, uma jovem descobrindo o amor. A garota de Rosa Shocking. Sexta, John Belushi e Dan Aykroyd. Transformando a vida numa enorme confusão. Estranhos vizinhos. Sábado, Terence Hill e Bud Spencer. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Festival de férias, de segunda a sábado. A Globo 90 é nota 100.